Com a perspectiva de mais uma super safra, a cultura do algodão no Maranhão tem tomado dimensões gigantescas graças ao excelente trabalho da Associação Maranhense dos Produtores de Algodão, a Amapa. Na Feira Agrobalsas deste ano, um stand da instituição foi montado para tirar dúvidas e mostrar para os visitantes o quanto é viável investir na contonicultura. Veja a reportagem. Uma das fibras mais antigas da história, o algodão, é estar presente na rotina de todos. Mas muitos não sabem que é o agro um dos principais difusores de tecnologias para a produção do algodão. No Nordeste, sobretudo na região do Mato Piba, devido às condições climáticas favoráveis e à disponibilidade de mão de obra, a expansão da cultura tem crescido significativamente nos últimos anos. No Maranhão, um dos estados com maior crescimento na área de produção, as tecnologias são difundidas pela Associação Maranhense dos Produtores de Algodão, a Amapa. As áreas de produção estão localizadas no sul do estado, na região de Balsas, e ganha destaque por ser uma das poucas regiões a proporcionar o algodão como segunda safra. Nessa safra, foram mais de 35 mil hectares plantados. E para mostrar como é viável esse desenvolvimento produtivo, a instituição montou um stand na Agrobalsas para tirar dúvidas e realizar palestras sobre as tecnologias de produção do algodão, com a participação de um dos maiores especialistas no assunto, Dr. Eleuso Curvelo, da Cotoconsultoria. Nós preparamos essa palestra porque os produtores de soja e de milho que quiserem entrar na cultura do algodão precisam receber uma série de informações para entrar com firmeza, com segurança e garantir a sua rentabilidade. O consultor ressaltou sobre o crescimento da cultura do estado e o andamento da safra, que tende a ser, mais uma vez, recorde de produção. São nove fazendas plantando algodão, mais de 35 mil hectares. Tem três grupos empresariais novos que vão entrar na próxima safra. Então nós achamos que em dois anos a área plantada no Maranhão deve aumentar mais 10 mil hectares. E a médio prazo nós vamos chegar em 50 mil, que é o objetivo da Amapa nesse momento. O coordenador executivo da Amapa, o Elton Silva, falou sobre o crescimento da cultura do estado. Ressaltou ainda que a safra está dentro das normalidades, faltando pouco para a consolidação de mais uma super safra do estado. O doutor Eleuso, que é um especialista com 52 safras de algodão a nível nacional, está aqui cooperando com a gente, fazendo esse processo de transferência de conhecimento. Nós temos para a próxima safra a previsão de aumentar a área, da entrada de novos produtores. Então essa oportunidade é sempre muito positiva para que o algodão venha a se estabelecer cada vez mais na região.